Olá, o meu nome é Ágata e esta é a sua previsão astrológica mensal. É uma previsão muito generalizada. Se quiser uma leitura comigo de Astrologia ao Tarot, por favor vá até a minha página de serviços, o link está abaixo, e veja a minha tabela de preços. Se depois quiser trabalhar comigo, é só enviar um e-mail para doniazada.com. Também pode, se quiser, apoiar-me através da minha página de Patreon, o link também está abaixo. Antes, passamos à leitura. Para finalizar, pode subscrever a minha newsletter, que é www.tinyletter.com.br e poderá ganhar uma leitura de Tarot gratuita. Há sempre um vencedor todos os meses. Eu relembro que as leituras que eu faço são sempre feitas por escrito e são feitas por mim, não são leituras de software. Portanto, Virgem, vamos à sua leitura astrológica, à sua interpretação para o mês de Março de 2016. Isto vai ser muito básico, vai ser só o Lua 9 e a Lua Cheia, que neste caso é o Equilíbrio Solário e o Equilíbrio Lunar. O Equilíbrio Solário vai ocorrer a 18 graus e 56 minutos do signo de Peixes, a 8 ou 9 de Março de 2016. E o Equilíbrio Lunar vai ocorrer a 3 graus e 17 minutos de balança ou Libra, a 23 de Março de 2016. E o que é que isto significa para si? Virgem, no seu caso, virgem, isto é mais para quem tem o ascendente em virgem. Você também tem que ver o grau. Pode ter o ascendente em virgem e depois isto ocorrer na casa 6. Tem que ver o grau do seu ascendente. Há um ótimo site que é o astro.com para ver exatamente onde é que o seu ascendente cai. E tem que saber a hora e os minutos exatos em que nasceu. Não pode ser por volta das 8 da manhã, não. Tem que ser tal como está, como aparece na certidão de nascimento. Portanto, virgem, no seu caso, como eu já disse, mais para quem tem o ascendente em virgem, este eclipse solar, eclipses solares são coisas que são novos começos e vão estar presentes estes novos começos durante 6 meses. Portanto, é quase que uma lua nova muito intensa. Na sua casa, 7. E ao mesmo tempo, este eclipse solar vai estar em conjunção com o nódulo sul em trânsito. O nódulo sul, por onde transita o nosso mapa, é aquilo que nós devemos abandonar, aquilo que nós devemos abdicar. Portanto, é ao mesmo tempo algo que parte da sua vida para que algo novo possa nascer e esse algo novo vai estar presente na sua vida. ou vai, esse tema vai estar mais infantizado, vai haver mais ênfase nesse tema, que no seu caso é a casa 7, durante os próximos 6 meses. O que é que isto quer dizer? A casa 7 é a casa do matrimónio. Bolas, perdão. Também é a casa das parcerias de negócios. Também é a casa dos inimigos declarados. Isto tem vários significados. Por exemplo, um significado pode ser que você, que haja um inimigo que era mais ou menos inimigo porque Neptuno, Neptuno tem esta capacidade de ocultar as coisas. As coisas não são assim tão, tão claras como poderiam ser. Mas a casa 7 é a casa dos inimigos declarados. É aqueles inimigos que nós sabemos que são supostamente os nossos inimigos. A casa 12 é a casa dos inimigos ocultos. Por exemplo, alguém que pode estar a fazer de conta que é seu amigo, mas que na verdade não é. Então, isto pode ser que alguém que você talvez já tivesse assim uma intuição que aquela pessoa não ia muito bem com a sua cara e que podia ser até eventualmente uma pessoa que trabalhasse contra si de alguma maneira ou que fosse mesmo o seu inimigo ou sua inimiga, não sei. De repente isso viesse ao de cima e fosse muito claro. Pela primeira vez isto é verdadeiramente claro. Aquela pessoa aparece totalmente nas cores e na plumagem de um verdadeiro, pode-se dizer, inimigo. E se às vezes, se calhar, durante algum tempo isso não estava assim muito claro e se calhar era uma coisa que você não queria também encarar. Este inimigo suposto até pode ser alguém da sua família. Eu estou a tentar ler o mapa de várias maneiras. Não estou a dizer que isto vai ser verdadeiro assim para toda a gente, ok? Outra maneira de interpretar como é a casa 7, como é a casa de casamento. Portanto, você, virgem, novamente isto é mais para quem tem uma cena em virgem, já anda com a vida amorosa e se for casada ou casada, assim, em turbilhão. Já há bastante tempo, porque é porque o Plutão está a transitar a casa 5, que é a casa do amor. O Urano está a transitar a casa 8, que também está de alguma maneira relacionado com as relações íntimas. Há aqui um grande, há aqui grupos, um grande turbilhão, que já anda a acontecer há vários anos, no reino das suas relações, na área das suas relações pessoais, sendo ou não sendo casada ou sendo ou não sendo casado. E depois Neptuno está a transitar a casa 7, ou seja, quem lhe aparece à sua frente, você acha que esta pessoa é o máximo, esta pessoa é a sua alma gémea. Agora há outra expressão, que é Twin Flame. Como é que isto se... Vem além da alma gémea, é superior à alma gémea. Você acha que esta é aquela pessoa, e que ele ou ela é perfeito ou perfeita, e que não há nada de errado com ele ou com ela, e depois de repente com este eclipse. E tem a tendência a não ver os defeitos, porque prefere não ver os defeitos, porque prefere pôr aquela pessoa, tipo assim, num altar, num pedestal, e é quase que um deus ou uma deusa. Portanto, este eclipse pode trazer à baila revelações sobre esta pessoa que você nunca quis realmente encarar, e tem que encarar, e isto pode determinar, por exemplo, pode ser que você acabe com esta pessoa e se envolva com outra, talvez a próxima relação seja mais saudável, esperemos, pode ser isso. Pode ser que você já estava envolvida com esta pessoa, ou envolvido com esta pessoa já há algum tempo, e que tinha um casamento, e que durante esta altura tinha uma relação anterior. Então, durante esta altura pode ser que o divórcio, por exemplo, saia finalmente, e você está, enfim, livre para ter uma relação verdadeira com esta nova pessoa, porque uma relação antiga acabou, definitivamente. Eu não aconselharia ninguém a casar-se durante esta época, porque por volta de 8, 9 de março, não aconselhava mesmo, ou de março inteiro, se puder, se tiver Neptuno, se realmente tiver Neptuno ali a transitar a casa, não sei, não sei, não aconselharia. Então, se tiver alguma coisa por volta do grau 18, 19 de peixe, se calhar era melhor. Porquê? Porque você pode casar-se assim e achar que é tudo mágico, fantástico, fabuloso, e nunca foi tão bom na minha vida, não sei o quê, estou-me a casar com a pessoa perfeita, e depois tem assim uma grande desilusão. Também pode dar-se o caso de que realmente esta é a sua alma gêmea, também pode dar-se o caso. Isto depende de mapa para mapa, não é? Mas há aqui uma incapacidade de ver outra pessoa por aquilo que eu ou ela é. Você prefere idealizar a ver a realidade. E depois... Mas, portanto, há aqui a potencialidade durante os próximos 6 meses de você começar algo novo em termos de uma relação romântica, sim, mas vai ter que abandonar qualquer coisa. Ou vai ter que abandonar alguém, ou uma antiga relação que acaba, ou abandona uma velha maneira de ver esta pessoa. Talvez você idealizasse esta pessoa e, de repente, vê os defeitos. E, apesar de tudo, continua com ele ou com ela. Outra coisa... Este eclipse solar vai estar em quadratura com Saturno na casa 4. Eu acho que se você se vai casar ou se você já tem uma relação com uma pessoa ou se vai iniciar uma relação com alguém que você ache ao máximo, eu penso que alguém da sua família, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser avô, pode ser avó, alguém do seu clã, uma pessoa mais velha, pode ser tio, pode ser tia também, não vai gostar nada desta pessoa. Não vai gostar mesmo nada desta pessoa. Vai criticá-lo ou criticá-la, vai ver todos os defeitos. Os defeitos que você não vê, ele ou ela vai vê-los todos. Pode mesmo querer impedir que você tenha uma relação com esta pessoa. Pode até chegar, isto é no extremo, ao extremo de dizer, vou dizer, perdar-te se tu iniciares uma relação com este gajo ou com aquela mulher. Sais do testamento, não levas nada, não sei o quê. Pode chegar a este extremo. Sim, pronto, isto também pode ser lido de outra maneira. Isto pode não ter nada a ver com relações românticas. Por exemplo, está tudo o máximo no seu casamento. Está fabuloso, nunca houve nada de problema. Esta pessoa, vocês sempre foram muito realistas relativamente um ao outro. Só que a casa 7 é a casa das parcerias de negócios. Você é, faz-te como, possivelmente, por exemplo, imagino que tem algum tipo de idealismo. Ah, eu quero abrir uma lojinha que, não sei o quê. Por exemplo, uma loja de comércio justo. Por exemplo. Quero abrir não sei o quê porque quero contribuir para o mundo e não sei o quê. Só que não tem dinheiro para isso. Então pede ajuda financeira a um familiar. A que tem mais dinheiro, pode ser uma pessoa mais velha. A avó, avó, tio, tia, pai, mãe, tanto faz. Só que a loja não... E você abre com outra pessoa. A outra pessoa pode, possivelmente, não perceber nada de negócios. E você está sempre a ignorar e ignorar e ignorar esses sinais. Porque os dois são super idealistas. Ou, em extremos, a outra pessoa pode ser um trafulha. Também tem que ter cuidado com isso. Pode-lhe estar a mentir. Pode-lhe estar a mentir não porque... Não porque o queira ou a queira enganar. Mas apenas porque não sabe lidar a outra pessoa. Ou outro parceiro de negócios. Ou outra parceira de negócios. Pode não estar a saber lidar com determinada parte do negócio. E diz-lhe que as coisas estão todas bem. E que ele ou ela está a resolver e depois não está a resolver nada. Se calhar porque você critica e ele ou ela não quer receber a crítica. Então, prefere esconder. Então, esses problemas vão-se avolumando. E durante 8 ou 9 de março. É nessa altura, então, que as coisas realmente vêm ao de cima. Ou seja, este negócio e o conjunto que vocês têm, os dois juntos, pode não estar a correlar muito bem. E o seu familiar, quem você foi ter para pedir ajuda financeira, diz, ok, acabou. Não te vou dar mais dinheiro para esta loja. Não vou dar mais dinheiro para isto. Este tipo não percebe nada. Ou esta senhora não percebe nada do que está a fazer. Esta pessoa está-te só a enganar. Ou está-te a roubar dinheiro. Ou vocês não sabem gerir. Acabou. Não há mais dinheiro para isto. Também pode ser isso. Não é? E pode ser que você tenha que abandonar esse sonho. Ou mandar o parceiro dar uma curva. E ficar sozinho ou sozinha. Ou arranjar outra pessoa. Que seja mais realista. Portanto, há aqui várias possibilidades de ler este equilíbrio. Isto vai estar presente durante mais ou menos os próximos 6 meses. Depois, há o equilíbrio lunar a 3 graus de balanço ao Libra, por volta de 23 de Março. Isto pode dar-se um bocadinho antes, ou um bocadinho depois de 23 de Março. Ou seja, há manifestação desta energia. Mas também, como é um equilíbrio lunar, vai estar presente mais ou menos durante os próximos 6 meses. Onde é que ocorre 3 graus de balanço? No seu caso, virgem, é na casa 2. E como é que isto pode ser lido? Casa 2. Equilíbrio lunar é quando alguma coisa chega a um fim ou uma culminação. Pode ser, por exemplo, você recebe o seu último salário porque deixou o seu emprego, ou foi despedida, ou foi despedida. Não estou a dizer que isso vai acontecer, ok? Ou deixou o seu emprego porque vai para outro emprego. Ou imagino que se casou, então recebe o último salário porque vai ter que mudar de país ou vai ter que mudar de cidade, porque você e o seu marido ou a sua esposa vão para outra cidade, então você não pode continuar a trabalhar neste sítio. Daí que recebe o seu último salário. Há qualquer coisa relativamente às suas finanças próprias que atinge uma finalização. E eu penso que isto também pode estar relacionado com você receber uma mensagem relativamente às finanças partilhadas, ou alguma mensagem que esteja conectada com o quê? Aqui a casa 2, e 1, 12, 11, com as finanças partilhadas, ou com créditos, ou com taxas que não pagaram e têm que ser pagas, ou com dívidas. Mas, isto pode-lhe chegar por volta de 23 de Março, por exemplo, uma notícia inesperada relativamente a um imposto que não foi pago, ou relativamente a uma dívida de um, ou uma dívida do seu marido ou da sua mulher, que ele nunca lhe comunicou que tinha, por exemplo, uma dívida de cartão de crédito. De repente, dêem esta dívida e você fica assim muito surpreendido ou surpreendida. Isto também pode estar não necessariamente relacionado com o dinheiro, mas com a realização interna, íntima, daquilo que você dá valor, os seus valores, quais são os meus valores. O que é que é importante para mim? O que é que é importante para mim em termos de relações? O que é que eu valorizo numa relação íntima e próxima, ou romântica? De repente, você não tinha bem... é como se fosse uma realização, como os ingleses dizem, interior, íntima do que é que é importante para si. Eu costumava achar isto, de repente, aquilo que eu achava, aquele valor que era importante para mim, deixou de ter significado. O meu valor agora é outro. Os meus valores transformaram-se e há subitamente a realização de que os seus valores, relativamente às suas relações íntimas, se transformaram, de alguma maneira. Por exemplo, você... eu vou dar um exemplo, não estou a dizer que é assim. Você achava que quem ama tem que se sacrificar pelo outro totalmente, para sempre. E depois a vida veio e deu-lhe porrada. E você aprendeu e agora já não pensa assim. Agora pensa, não, quem ama, amor, tem que aceitar responsabilidade e a responsabilidade tem que ser pelos dois. Não tem que ser só um a sacrificar-se pelo outro. Por exemplo, pode ser uma coisa desse género, não é? Ou pode ser outra coisa qualquer. Portanto, há aqui várias maneiras de ler este eclipse lunar na casa 2. E pronto, é tudo o que eu tenho para si. Eu espero que tenham um ótimo mês. Bye, bye!